E aí Bora monetizar? 10k e continua subindo. Você me segue e eu te sigo de volta. Você me segue. Assiste até o final e me curte. Eu te sigo, assisto até o final e te curto. Mas não me curta sem me seguir e sem assistir até o final. Porque senão o sistema vai te flopar e me flopar. Quero um comentário no seu post. Você me segue. Assiste até o final e comenta. Eu te sigo. Assisto até o final e comento. Mas não me curta sem me seguir e sem assistir até o final. Bora monetizar? 10k e continua subindo. Você me segue e eu te sigo de volta. Você me segue. Assiste até o final e me curte. Eu te sigo, assisto até o final e te curto. Mas não me curta sem me seguir e sem assistir até o final. Porque senão o sistema vai te flopar e me flopar. Quero um comentário no seu post. Você me segue. Assiste até o final e comenta. Eu te sigo. Assisto até o final e comento. Mas não me curta sem me seguir e sem assistir até o final. E aí E aí Obrigado por assistir.